Cruzamento de Baiano e Marcinho faz o terceiro dele no jogo. O novo artilheiro do Brasileirão, agora com oito gols, agradece. Isso é mérito de toda essa equipe que luta, que trabalha. Ainda no primeiro tempo tem virada, tem o nono gol de Marcinho no campeonato. É bom ser artilheiro. Ainda no primeiro tempo tem virada, tem o nono gol do Brasileirão. O time paulista fechou a partida com mais um do Marcinho, que assumiu a liderança da artilharia, ao lado de Robson e Alex Dias, com 15 gols. Placar final, Palmeiras 3, Paraná 1. O Pedrinho foi muito prejudicado na carreira por seguida as contusões, né? Jogador excelente, realmente. Olha aí o Pedrinho, bola dentro da área, Saulo de soco tirou, Daniel, deu o chapéu, Marcinho ajeitou, é gol. Gol! E um golaço! Marcinho limpou o lance, estufou a rede, empatando o jogo. Boa jogada pelo lado esquerdo. Marcio Careca que vai progredindo, fez o cruzamento, toque de cabeça e o gol! 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 Do Palmeiras! Marcinho subiu bonito e cabeçou com precisão pra fazer um a zero. Que lance bonito do Marcinho, Escobar. É o cruzamento perfeito também do Marcio Careca, lá pela esquerda, né? Que é um jogador que entrou e ganhou a posição do Lúcio mesmo. Principalmente por isso, viu, Rob? É um jogador que atravessa uma ótima fase, cruza bem. A mudança melhorou o Palmeiras, que diminuiu com o Marcinho. O gol animou o Verdão. Marcinho soube aproveitar o passe de Marcinho Guerreiro. Wendel chega em velocidade para cruzar e Marcinho se joga na bola para evitar a derrota. Palmeiras 1, Ponte Preta 1. Prendeu a bola e lançou posição legal do Marcinho, hein? Invadiu, saiu o goleiro! Gol! Lúcio! Aí o Marcinho, devolução com o Lúcio. Bom momento para o Palmeiras, hein, Marcinho? Pé direito na bola! Gol do Palmeiras! Marcinho! Um chute sensacional! Corrêa. Fizamento para a área. Olha só para Marcinho! Gol do Palmeiras! Vai se mandando ali o Fabiano. Pedrinho prendeu a bola. Prefere inversão de jogo com a direita, com o Marcinho, posição legal. E o Marcinho chutou! Gol! É do Palmeiras! Marcinho de novo! Está encantado, Marcinho! Quando surge o alviver de imponente, no gramado em que a luta o aguai, sabe bem o que vem pela frente. Que a dureza do prédio não montada, e o Palmeiras no ardor da parte. Tudo amor? É do Palmeiras! É do Palmeiras! Obrigado.